Se eu falo que aquele cara morre, ele não vai sentir nada. Assim como eu não senti nada também. Você ficou triste quando aquele cara morreu, Luiz? Qual cara? Aquele cara lá importante lá. Esqueci o nome agora. Acho que todo mundo morre no filme. Não, era um outro, lá que era fodão. Esqueci o nome. Caraca, fodão. Fodão, um cara velho. Ah, um véi. Morre. Acho que todo filme de Star Wars tem um véi. Tem um véi que morre. Morre é foda, né? Foda que marido. Eu tô tão foda. Só agora que eu toquei todos os filmes de Star Wars tem um véi que morre, véi. Caraca. Caraca. Tá bom, agora vocês podem encerrar porque os dois gostam muito de Star Wars. Ei, cara, a menina gosta lá do Luke. Quem é que gosta mais, cara? Você gosta do Ewok? Ewok é fofinho, né, cara? Os Ewok. Os Ewok são os Dilmas, né? É, só os ursinhos carinhosos, basicamente. Os filhados da puta. É aquele com as carinhas da Dilma. Só sei disso. Eu não acho tão ruim. Uma merda. Finalizaram uma merda. Ah, não é tão ruim não. Fica pra criança, velho. Tem que ser. Ah, não é pra criança. Tipo assim, o filme tá lá maneirão. A tropa do Império. A maior tropa do Império com robôs, caralho. Porra, armadura. Aparece os ursinhos carinhosos no meio. Aí os ursinhos ganham. Teve musiquinha? Teve Disney? Todo mundo cantando? Teve. Teve. No final teve, todo mundo. No... Teve. No filme, Vicente? Caralho, cara. Que doideira. Caralho, hoje. Lá. Tem uma porrada de bichinho lá com lança. O cara tem uma porrada de obra de luz, cara. E as Jedi... Os bichinhos prendem eles. Eles deixam o bicho prender. Tá ligado? Os bichos vão matar eles. Os bichos vão assar eles. Se não aparece a Leia lá, eles vão morrer. Tá ligado? Que ridículo. O maluco vai lá pra derrotar o Veio e morre em margou a porrada. E tá preso em corda. Cordinha. Corda, tá ligado? E o mais legal de tudo é que o filme fica mostrando ele se dando meio que o ursinho na floresta, tá ligado? Uma hora lá, contando historinha. Aquele plano do início também não faz muito sentido, né? Ele entrou pra resgatar o Han Solo. Só que ele mandou todo mundo lá também, por algum motivo. Caralho, é. Ainda tem isso. O Luke é um Jedi bom pra caralho que destrói, mata bicho pra caralho no centro, tá ligado? Tipo assim, destrói a porra toda, cara. Poxa, ele podia... Pra que ele mandou o robô pra lá, né? Tipo assim, o robô com o sabre dele, tá ligado? Poxa, toma meu sabre e vai lá pedir que você é refém. Tá ligado? Poxa, tá ligado? Imagina falando com o R2. R2, R2. Manda o sabre de luz a 10 metros de distância. Vai ser muito maneiro. Caraca, eu já não quero ver a cara do Jabo quando isso. É, o Luke é... Vou fazer essa porra de ficar épica. Fica de olho. Não, cara. Não faz sentido ele mandar o robô com o sabre dele dentro. Caralho, é. Tá ligado? Tendo que os malucos, eles sucateiam o robô. Imagina o maluco tá lá. Opa, achou o sabre de luz. Não faz sentido algum. Por que o Lando tava lá? Não sei também qual é a função do Lando ali. Tá ligado? É só ele ficar lá fingindo tudo mal, mas ele não faz nada. É, se ele chegasse lá depois, antes, tá ligado? Não ia fazer diferença alguma. Olha o Anselo ali perdido. É, o Anselo tá perdido, né? Olha lá. Ah, aqui, olha lá. Olha lá, ele dá um pulo. Pra que que ele pula pra baixo, tá ligado? Pra pegar empurro pra voltar pro alto, é isso? É, exatamente, pô. Ele luta essa porra igual aqueles caras que seguram o cabo de vassoura em briga de bola, tá ligado? Não, é o sabre no corte, ele empurra o negócio. Essa porra não corta ninguém, olha lá. Passa essa porra e corta ninguém, velho, né? Agora, olha só, olha só. O Boba Fett vai tentar tirar o tiro do Boba Fett agora, que lindo. Olha lá, ele vai levantar, vai mirar, vai mirar, olha o tiro pra onde vai. Vai embora. Caralho, ele me deu moral aqui, foda mesmo. O maluco mirou no sol, cara. Olha só essa porra, o maluco mirou no sol, olha lá. Olha o tiro dele. Paradão. Olha o tiro dele pra onde vai. Mandou o bando antes do canal do esporte. Dá pra ter tirado na perna do cara, pelo menos, cara. Olha o braço dele. A máscara tava desregulada. É, podia acertar um sabre e rebater, né, cara? Sei lá, mano, eu sou de uma alufática. Esse aqui é o rossolo, né? É, ele vira pro lado e acerta o aspecto dele. Sem querer, olha lá. Ele voou. Ele ligou. É. Aí ele tira, né? Não. Ele vai bater a cabeça. Nossa, olha o cara. Nossa, ele chutou com a força essa, hein? Chutou com a força essa. Nossa, olha o cara. Oh, mano. O que é isso?